O Música Sofre não, coração Para onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre valia, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu, minha mulher Se tudo em contato é nosso jeito Maurício, nossa orelha Pega citar dentro do que a gente quer Pode falar comigo que came, é É, 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 é É, 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 é Eu vi o seu e você já tava escrito nas estrelas E era, doeu, pra eu ir, agora vai Que eu tinha apontado E minha vida sem você não faz sentido Fica pra sério, aqui é o meu forro Eu te amo, eu te amo Fica pra sério, aqui é o meu forro Eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Fica pra sério, aqui é o meu forro Eu te amo tanto Vida da facada, tudo de maio É pressão, major Caralho de alunos e região Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto